Em repetitivo, segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, fixa tese sobre índices para correção de previdência complementar. O colegiado do STJ, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, tema 977, estabeleceu a seguinte tese. A partir da vigência da Circular SUSEP 11 de 1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade. Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. Com a tese que reafirma entendimento estabelecido no âmbito da sessão, pelo menos 3.500 ações que tiveram a tramitação suspensa nos tribunais de todo o país podem ser decididas com base no precedente qualificado. Os dados são do Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o relator dos recursos especiais, segundo o qual a questão controvertida consistia em saber se, com o advento do artigo 22 da Lei nº 6.435, de 1977, seria possível manter a utilização da taxa referencial TR, por período indefinido como índice de correção do benefício de previdência complementar oferecido por entidade aberta. Ao fixar a tese repetitiva, o colegiado apontou que os próprios órgãos reguladores do setor reconheceram a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada, editando, entre outros normativos, a circular 11 de 1996, atualmente a circular 255 de 2004, a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituir a TR por um índice geral de preços de ampla publicidade, apropriado para fazer frente à inflação. Adicionalmente, no mesmo julgamento, lembrou o ministro relator Luiz Felipe Salomão. A sessão considerou que após a edição da circular SUSEP, 11 de 1996, a TR não pode mais ser utilizada como índice de atualização dos valores dos contratos de previdência privada aberta. Legenda Adriana Zanotto